Item de número 6, que trata do processo 48.500.002576 de 2014, dígito 19. Refere-se à inclusão de cláusula de salvaguarda ao erário nos contratos de geração e transmissão abrangidos pela Lei nº 12.783 de 2013, em atendimento ao Acórdão 3.149 de 2012 do Plenário do Tribunal de Contas da União, TCU. O relator é o diretor André Pepitoni da Nóbrega. A medida provisória nº 579 de 2012, que foi convertida na Lei nº 12.783 de 2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a motricidade tarifária, dentre outras providências. O TCU, por meio do Acórdão 3.149 de 2012, de 21 de novembro, determinou, dentre outras providências, que o Ministério de Minas e Energia incluísse cláusula de salvaguarda ao erário nos contratos abrangidos pela medida provisória nº 579 de 2012, convertida na Lei nº 12.783, no que diz respeito ao cálculo de indenizações dos bens reversíveis e não amortizados vinculados à concessão. O MMA interpôs pedido de reexame do acordo, o que foi negado pelo TCU, conforme decisão consubstanciada no Acordo 627-2014, do plenário daquele tribunal. E, mediante o ofício 216, de 14 de abril de 2014, o Ministério de Minas e Energia solicitou ao ANEL adotar as medidas cabíveis dentro da competência de gestora dos contratos de concessão de transmissão e geração de energia elétrica para cumprir a determinação do TCU. E, assim, na 44ª Reunião Pública Ordinária de 2014, que foi realizada em 25 de novembro, a diretoria da ANEL, por unanimidade, instaurou a audiência pública 66, por intercâmbio documental, entre 26 de novembro e 5 de dezembro de 2014, com vistas ao aprimoramento das minutas de termo aditivo que incluem cláusulas de salvaguarda ao erário nos contratos de concessão de geração e de transmissão abrangidos pela Lei nº 12.783, atendendo ao disposto do Acórdão 3.149 do TCU. A diretoria da ANEL, na 19ª Reunião Pública Ordinária de 2016, foi realizada em 31 de maio, aprovou, como resultado da audiência pública 66, as seguintes subclausas a serem incluídas na cláusula 8ª dos termos aditivos aos contratos de concessão de transmissão e na cláusula 7ª dos termos aditivos aos contratos de concessão de geração. Aí, aqui, a gente traz as duas redações, que diz o seguinte, Caso sejam detectados erros ou inconsistências nos cálculos de que trata o artigo 15 da Lei nº 12.783, de 2013, será realizado, no momento do processo de revisão da receita anual permitida, o ajuste e a compensação dos valores calculados. Aqui é o mesmo texto para o contrato de geração. A diretoria também decidiu encaminhar o processo ao MME para formalização dos termos aditivos aos contratos. Essas decisões constam do despacho 1.444, de maio de 2016. O processo foi encaminhado ao MME por intermédio do ofício 247, de 16, de julho de 2016, e por considerar que a competência para celebrar termo aditivo aos contratos de concessão era da ANEL, o Ministério de Minas e Energia, por meio do ofício 248, de 27 de setembro de 2016, devolveu o processo ao ANEL. E, por meio da nota técnica 310, de 4 de julho de 2017, a SCG e a SCT, em conjunto, as superintendências analisaram o assunto e recomendou a ANEL formalizar os termos aditivos, que incluem, então, as clausas de salvaguarda ao erário nos contratos de concessão de geração e transmissão, conforme determinado pelo TCU. E, assim, na 27ª reunião, na 27ª sessão de sorteio público, foi realizada em 10 de julho desse ano, o processo foi distribuído a essa relatoria, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela juridicidade dos termos aditivos, incluindo cláusula de salvaguarda ao erário nos contratos de concessão de geração e de transmissão, prorrogado em razão da Lei nº 12.783, como determinado pelo TCU no item 9.3.2 do Acórdão 3.149, de 2012, do TCU. Bom, então, o artigo 3A da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1999, estabelece que, além das competências que estão lá na Lei nº 8.987, de 1995, aplicável ao serviço de energia elétrica, compete ao poder concedente celebrar contrato de concessão ou permissão de serviço público de energia elétrica e de concessão, uso de bem público e expedir atos autorizativos, e que a celebração dos contratos e a expedição de atos autorizativos de que tratam o inciso 2, do capto desse artigo, poderão ser delegados pela ANEL. E o Decreto 4.932, de 2003, delegou as competências para a ANEL. Então, por meio desse decreto, o poder concedente delegou a competência para a ANEL. E os contratos de concessão de serviços de transmissão e geração de energia elétrica listados na tabela 1 e 2 foram prorrogados por termos aditivos assinados pelo MME. E, por essa razão, a diretoria da ANEL entendeu que a inclusão de cláusulas de salvaguarda deveria ser formalizada por aditivo também assinado pelo MME. E, aqui na tabela 1, a gente traz a lista dos contratos de transmissão assinado e, na tabela 2, a lista dos contratos de geração assinados. E ocorre que, conforme o relato do ofício 248 do MME, o Ministério, após entendimento com o diretor relator do processo, culminou com a edição do despacho 1444-2016 e solicitou que a ANEL formalizasse os aditivos. Então, nesse sentido, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.25.76.2014.19, voto por aprovar a formalização pela ANEL dos termos aditivos incluindo cláusulas de salvaguarda ou erário nos contratos de concessão de geração e de transmissão prorrogados em razão da Lei nº 12.783, de 2013, como determinado pelo TCU no item 9.3.2 do Acordo 3.149, de 2012. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar a formalização nos termos dos aditivos incluídos cláusulas de salvaguarda nos termos que o relator acabou de ler. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.